Muito boa noite, chegamos na quinta-feira, hoje são 16 de setembro, vamos até encontrar com o seu SBT Brasil na tela a partir de agora os destaques do nosso estado. Mega operação da Polícia Civil prende integrantes da maior organização criminosa de agiotagem do estado. Em Campos, Feixeiro é executado dentro de casa na frente da família durante assalto. Guarda Municipal de Volta Redonda apura denúncia de excesso durante a abordagem. Vídeo mostra homem sendo espancado por agente. Veja também, polícia confirma que corpo encontrado em Angra é de empresário que desapareceu após passeio de barco com a ex-mulher. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. O nosso primeiro assunto é a mega operação da Polícia Civil contra a maior organização criminosa de agiotagem do estado. Em quatro anos, o bando lucrou mais de 70 milhões de reais. A ação para prender a quadrilha aconteceu no Rio, na capital e em outros quatro estados também. Aliás, em cidades do interior também. Quem traz as informações é o Caio Alex. Põe no ar. Os agentes estiveram em diversos endereços em Niterói e São Gonçalo para cumprir 65 mandatos de prisão e 63 de busca e apreensão. Polícia. Polícia. Os alvos fazem parte da maior quadrilha de agiotagem do estado. O grupo é formado por homens e mulheres de diferentes perfis sociais. Os presos não apresentaram resistência, mas na comunidade do Brejal, em São Gonçalo, os policiais foram recebidos a tiros. No local, ninguém foi detido. A operação conta com mais de 200 agentes aqui no estado e tem apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais e Espírito Santo. Locais onde a organização criminosa mantém escritórios de extorsão. São pelo menos 70, de acordo com as investigações. Para despistar a polícia, o bando usava olheiros, trocava de celulares com frequência e mudava de escritório. Só que a delegacia de Niterói conseguiu chegar ao grupo criminoso após 11 meses de trabalho. A quadrilha extorqueou mais de 70 milhões de reais das vítimas nos últimos quatro anos. A polícia informou ainda que, em muitos casos, eles chegavam a cobrar empréstimos que não existiam. Ou até mesmo cobravam dinheiro de dívidas que já tinham sido pagas. Os juros chegavam a 30% ao mês. O líder do principal núcleo foi preso em janeiro, em Belo Horizonte. Guilherme Andrade Aguiar, de 39 anos, conhecido como Macarrão, era dono de um famoso quiosque na Praia de Cambuinhas, em Niterói. Mesmo na cadeia, dava ordem aos comparsas. Hoje, até às 9 horas da manhã, 33 pessoas haviam sido presas na ação. Os suspeitos vão responder por extorsão, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. Grande parte dessas criaturas ameaçam as pessoas com armas. Às vezes tiram a vida de pessoas por causa de dívidas, desse esquema de agiotagens. As pessoas pegam dinheiro, eles cobram juros abusivos. E aí vão lá, meu amigo, ameaça a família e quando não mata mesmo. Por falar em esquema financeiro, a GAS Consultoria, lembra lá de Cabo Frio, que tem aí o seu dono preso, o Gleidson dos Santos, divulgou uma nota aí essa tarde, informando que teve, nas suas contas, mais de 38, cerca de 38 bilhões de reais bloqueados. Então, assim, a justiça bloqueou esse dinheiro e já tem gente lá em Cabo Frio reclamando que não está recebendo os repasses em dia do rendimento, que é de 10% ao mês, desde ontem. Então, aí a empresa lançou essa nota. Olha aí, preocupação nesse mercado financeiro aí, com esse bloqueio todo. O Christian muito bem me lembrou aqui, nosso querido Christian, com esse bloqueio. E agora o que vai ser dos investidores? São 38 bilhões de reais da empresa da GAS, lá do faraó dos bitcoins de Cabo Frio, bloqueados pela justiça. É, meu amigo, tem que tomar cuidado onde você bota seu dinheiro. Em Três Rios, dois jovens de 20 anos foram presos, acusados de homicídio e tentativa do mesmo crime. A primeira prisão aconteceu no bairro Ladeira das Palmeiras, na casa do pai. Foi encontrado um dos suspeitos, tarde de ter cometido um homicídio na tarde da última terça-feira, no bairro Jardim Glória. A vítima, Marcos André Ribeiro, de 40 anos, estava em um carro, que foi fechado por uma moto com dois ocupantes. Neste momento, ele foi alvo de disparos e morreu ainda no local. A polícia ainda procura pelo segundo criminoso. A outra prisão aconteceu no bairro Banguzinho. O suspeito foi encontrado na casa da namorada. Segundo a PM, ele tentou se esconder dentro do guarda-roupas, mas não adiantou nada. O jovem, que não teve identidade divulgada, é apontado como autor de uma tripla tentativa de homicídio, que aconteceu na sexta-feira passada, no bairro Ponte das Graças. Essas prisões foram resultado de uma ação conjunta entre as polícias civil e militar. Parabéns aos agentes por colocar, dar uma resposta rápida a estes crimes. E em Campos dos Goitacazes, um homem de 48 anos foi morto durante um assalto. Olha a imagem dele, que aconteceu em Farol de São Tomé. Ronald Pessanha Barreto teve a casa invadida por criminosos encapuzados. Os bandidos levaram dinheiro proveniente da venda do carro da vítima, que chegou a ser amarrada na frente da esposa e da filha, até ser executado. Roninho, como era conhecido na região, trabalhava como peixeiro. A polícia tenta identificar os autores desse latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A quantia elevada pelos bandidos não foi informada. Que situação, imagina agora o trauma dessa família, além de perder o ente querido, esse trauma de ter ele executado, né? O Ronald foi executado na frente da esposa e da filha, por bandidos cruéis, covardes. Tem que ser preso, tem que ser punido. Nossa primeira parada vai ser aonde? Em qual cidade? Ah, vamos para Teresópolis, gente. Uma notícia de lá, que abriu um processo seletivo para contratação imediata e cadastro reserva de profissionais para atuarem no SAMU. As inscrições para concorrer às vagas imediatas devem ser feitas até 30 de setembro no Portal do Trabalhador, no site da Prefeitura de Teresópolis. Abraço para você, Teresopolitano. Já, já seguimos. Muito bem, vamos em frente ao Estado do Rio de Janeiro inteiro conosco, nos quatro cantos do interior. Em volta redonda, a Guarda Municipal da cidade está sendo acusada de cometer excesso durante uma abordagem, vai vendo só as imagens aí, durante uma abordagem no Largo 9 de Abril, na Vila Santa Cecília. Esse vídeo filmado por populares, um grupo de agentes da Guarda Municipal aparece agredindo um homem com golpes de cassetete ali. Nas imagens, é possível ver, daqui a pouquinho vocês vão ver mais de perto, é possível ver que, apesar do homem estar dominado pelos agentes, ele continua apanhando dos guardas. Em nota, a gente tem aqui uma explicação da Guarda Municipal, em nota, a Guarda Municipal de Volta Redonda disse que os homens desacataram e ameaçaram os agentes e que, ao serem avisados que seriam levados para a delegacia, para reconhecimento e qualificação padrão, eles se recusaram e passaram a insultar os guardas. Após serem contidos, eles e os agentes começaram ali uma confusão, né? Foram para a delegacia e aí deu essa confusão toda ali. Olha só, gente, dá para ver naquele momento a confusão generalizada e lá no cantinho você vê que existe lá um guarda municipal dando uma espécie de mata-leão, né, que se chama em um dos suspeitos ali, quando começa a pancadaria com um cassetete em um desses homens. Então, assim, tudo tem que ser investigado, né? Isso aí aconteceu com a Guarda Municipal de Volta Redonda, que disse que todo procedimento legal será feito para apurar os fatos e que eventuais excessos serão investigados e punidos. Que isso seja esclarecido aí, né? Agora, o que a população dessa região também pede é mais segurança. Então, que tudo seja esclarecido. Tudo tem que acontecer dentro da lei. Ninguém aqui está contra a atitude da Guarda Municipal, contra a ação da Guarda Municipal, mas tudo tem que ser dentro da lei. Não é isso? E ouça só essa história agora, que também vem do sul do Estado, uma discussão entre dois irmãos, terminou com um deles esfaqueado em Barra Mansa. O motivo da briga, gente, comida. O caso aconteceu em uma casa na Rua Ari Parreiras, no bairro Ano Bom. De acordo com a Polícia Civil, tudo começou quando um dos irmãos chegou em casa e, percebendo que o outro estava comendo, começou uma discussão por causa da divisão do alimento. Ainda segundo a polícia, os dois estavam embriagados. A briga foi separada por vizinhos, a vítima teve o braço cortado, recebeu atendimento médico, passa bem. Segundo o delegado responsável pelo caso, os dois se entenderam na delegacia. Dois sem vergonhas, né? Estavam lá com a cara chapados, né? Arrumou uma briga dessa, poderia ter terminado em morte. Olha aí que confusão. Corpo encontrado no mar em Angra dos Reis é do empresário desaparecido há mais de 20 dias. A embarcação onde estava Leonardo Machado e a ex-mulher naufragou. O laudo do ML apontou o afogamento nos dois casos. Veja só. O corpo foi encontrado ontem por pescadores na região do Provetá, em Angra dos Reis. O cadáver estava enrolado em uma rede de pesca. Mergulhadores do corpo de bombeiros foram chamados para remover o corpo, que já estava em avançado estado de decomposição. No IML foi confirmado que o cadáver é de Leonardo Machado, de 50 anos. O perito legista encontrou na roupa do Leonardo documentos que fizeram a identificação dele. O perito fez a perícia e constatou que a causa da morte foi afogamento. O empresário e a ex-mulher foram vistos pela última vez saindo dessa casa para um passeio de barco na Ilha Grande, no dia 22 de agosto. O corpo de Cristiane Nogueira, de 48 anos, foi encontrado sete dias depois na rexinga da Marambaia, na zona oeste do Rio. O laudo do ML apontou indícios de afogamento. Segundo a polícia, o local onde o barco teria afundado é cheio de pedras e de difícil navegação. O delegado aguarda pela retirada da embarcação, que estaria a quase 40 metros de profundidade para encerrar o caso. É importante a gente saber a causa do naufrágio para a gente poder realmente concluir o que aconteceu com o casal Cristiane e Leonardo. Provavelmente o barco afundou, mas a perícia técnica da Marinha é que concluirá qual foi a causa do naufrágio do barco. A família de Leonardo agora tenta liberar o corpo do ML de Angra para realizar o enterro. Mas para isso é exigido um exame de DNA ou que a filha do empresário vá ao instituto para reconhecer o cadáver do pai. Nas redes sociais, a mãe da garota se pronunciou sobre o assunto. De forma alguma eu vou deixar que ela faça isso, que é a imagem que ela tem que guardar dele. Eu vou deixar ela guardar essa imagem legal do pai e eu tenho certeza que Leonardo não ia gostar que ela vivenciasse esse momento. A gente está rezando para que a gente até o final de semana consiga fazer a cerimônia de encerramento dessa história, né? Pois é, encerramento mesmo, hein? Porque foram dias aí de muita tristeza para a família e não deixa de continuar sendo, mas pelo menos é o desfecho de uma história. Vamos para essa aqui porque está na hora do quê? Ah, está na hora do repórter cidadão agora. Põe no ar a vinheta. Vamos lá. É a voz do morador do interior do estado, 249-885-0777, é o zap da notícia, grava seu vídeo, mostra aí os problemas do seu bairro para a gente. Isso aí, compartilha conosco aí da sua cidade, manda aqui para cobrarmos juntos uma solução, tá certo? E o saneamento básico, ou melhor, a falta dele continua sendo um dos grandes problemas do morador do interior do estado. Ontem nós mostramos o esgoto a céu aberto na porta da Casa das Pessoas em Campos, esgoita a casa, e hoje o problema é parecido, mas vem de outra ponta do estado, vem de volta redonda, Sul Fluminense. No bairro São Geraldo, a água do esgoto está empoçada no entorno de um campo de futebol. O local que deveria ser usado para o bem-estar das pessoas através do esporte, agora oferece riscos à saúde de todos. Veja só no vídeo enviado pelo nosso telespectador, o João Roberto. Põe no ar. Olha o estado do esgoto, no campo onde eu moro. Minha casa fica em cima, olha só o estado. Eu já pedi o sai que viesse para arrumar, eles não vêm. Já pedi o vereador para pedir o sai para vir, eles só prometem, não vêm. Meu filho está com dor de cabeça, vomitando, e a gente fica sem resposta. Eles prometem e não cumprem. Mas a quantinha vem lá, a taxa de esgoto cobrada na conta do morador, né? Está lá, do cliente, porque ele é um cliente, ele está pagando, ele é cliente desse tal de sai que é um sistema autônomo de água e esgoto, mas cobra a conta, está pagando, é cliente, está lá. Olha que absurdo, gente. O campo de futebol ali do lado, a água vazando, empoçando, semar o cheiro, é saúde pública em jogo. Temos uma nota da Prefeitura de Volta Redonda aqui, que diz que equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto fizeram um reparo no local, o que agora será necessário é guardar a secagem do terreno ali para que o concreto seja refeito. Bem, a gente perguntou sobre o vazamento de esgoto, estou falando de concreto aqui na nota, a gente não está nem questionando o concreto. Aliás, precisa até de uma capina ali, que o negócio está abandonado, a gente vê ele com o mato que está crescendo. Agora, o que precisa é resolver esse esgotão aí. Isso aí não está com cara só de esgoto empoçado aí, porque já fez o conserto e ficou, não. Isso aí é coisa que vem, ó, de muito tempo e está vazando ali, sim. Vamos lá, vamos combinar com o morador aí da região, se continuar o problema, entre em contato conosco novamente. Vamos parar agora em qual cidade, qual município? Ah, Rio das Ostras aí na sua tela. A gente aproveita para informar que os permissionários aprovados para trabalhar no shopping de rua da cidade, a feirinha da Avenida Amazonas, tem até amanhã para assinar o termo de autorização na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que fica na extensão do Bosque. Então, corre lá, gente. Já, já seguimos. Opa! Seguimos com as novidades da Carta Fabril, que acabo de lançar. Olha eles aqui, os papéis higiênicos Cotton. Folha tripla, gente. É a combinação perfeita de maciez, algodão e resistência. O Carta Folha Tripla é um produto de alta qualidade. Tem mais em essa aqui, campeã de vendas, as toalhas Coquetel, um produto multiuso, que não pode faltar aí na sua casa. As toalhas Coquetel é a forma higiênica de limpar. Usou e pronto, descartou. E claro que tem aquela promoção de lançamento. Quer saber? Papel higiênico com a Autofolha Tripla. Nessa embalagem econômica. Você vai pagar 11 e levar 12 rolos, só R$ 3,90. E as toalhas Coquetel? Claro que tem promoção nessa embalagem com dois rolos, aliás, mega rolos, hein? Só R$ 9,90. E atenção, você vai encontrar essas super ofertas na região sul-fluminense, em todas as drogarias. Economize. Se você estiver na região dos Lagos, é só procurar uma Unilagos. Na região serrana, é só ir até uma drogaria Cristal. Cotton, Folha Tripla e toalhas Coquetel são produtos com a qualidade de Carta Fabril. E você sabe, quem ama trata bem. A gente vem nessa com um assunto que virou polêmica na região de Teresópolis. Foram identificados os dois homens que invadiram o pico do dedo de Deus na Serra dos Órgãos. Eles acamparam no topo para tocar trombetas e agora podem ser multados. Veja só. A invasão aconteceu de helicóptero. As imagens repercutiram nas redes sociais. Em um dos vídeos, o primeiro homem é identificado como pastor evangélico. Com roupas camufladas, onde se lê Exército de Cristo, ele e um segundo homem explicam o que foram fazer ali. Vamos agora tocar as trombetas. Vamos agora perturbar os monatórios da terra. A Deus ser conosco. O local escolhido pela dupla fica a quase 1.700 metros de altitude, próximo ao dedo de Deus. O pico é um dos atrativos turísticos do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, entre Guapimirim e Teresópolis, na região serrana do Rio. O Instituto Chico Mendes, órgão federal que administra o parque, informou que foi notificado da infração por visitantes autorizados que avistaram os dois homens e que eles não tinham autorização para sobrevoar nem para permanecer na região. O Instituto ainda esclareceu que não retirou os invasores à força por causa do risco à segurança de ambos e também das equipes. O acampamento irregular durou oito dias, até a sexta-feira passada. Segundo o Corpo de Bombeiros, os homens foram resgatados também de forma irregular por escaladores contratados por eles. A multa pela invasão varia de 500 a 10 mil reais. Segundo o diretor da Associação Carioca de Turismo e de Aventura, além de agredir o meio ambiente, os homens colocaram a própria vida em risco. A Serra dos Órgãos é uma montanha que é um dos maiores índices de raios do Brasil estar nessa montanha. Inclusive, nós temos registros de óbito por conta de raios. Então, eles correram um grande risco, sim, de pernoitar nessa montanha, ainda mais o tempo que eles ficaram por lá. O Ministério Público Federal investiga o caso. Os homens já foram identificados. Um imóvel foi destruído pelo fogo no bairro Alaria, em Nova Friburgo. Segundo os bombeiros, as chamas começaram na vegetação seca e se espalharam rapidamente. A casa ficou completamente destruída. Ninguém ficou ferido. Alimentos clandestinos com validade vencida ou sem identificação de validade nas embalagens, além de muita falta de higiene. Foi o que agentes da vigilância sanitária flagraram em um supermercado no centro de Campos dos Goitacazes. Os produtos foram apreendidos. O estabelecimento foi autuado e intimado a corrigir as irregularidades. A fiscalização aconteceu por meio de uma denúncia anônima. Também em Campos, a morte de uma criança de 6 anos por febre maculosa acendeu um sinal de alerta. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou um trabalho de campo para tentar identificar e combater focos do carrapato estrela, responsável pela transmissão da doença. A criança que morava no distrito de Travessão morreu no dia 31 de agosto, mas a causa da morte só foi confirmada no último fim de semana. No bairro onde a família mora, foram encontrados carrapatos nas paredes da casa. Campos registrou casos da doença também no ano passado e em 2017. O aeroporto de Cabo Frio voltou a receber cinco frequências semanais de voos da Azul. A tradicional rota Belo Horizonte-Cabo Frio tem datas previstas até março do ano que vem. Os voos acontecem de quinta a segunda-feira em aeronaves com capacidade para 70 passageiros. As viagens visam atender a demanda da alta temporada na região dos lados. Muito bem, do Giro de Notícias para o Giro de Abraços tem a Leila de Araruama, aqui tem também a Marileia de Búzios ligada com a gente, tem o Jorge Magaiver lá de Campos e também a nossa amiga Ronilda lá no Vicenzo Rivete em Petrópolis. Obrigado pelo carinho. Vem aí o SBT Brasil, a gente volta a se falar, se Deus quiser, amanhã. Cuidem-se, fiquem com Deus. Até lá. Tchau. 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 Tchau.